Débora Alfano, Fábio França, ontem, uma das notícias do dia, foram várias as notícias do dia, algumas terríveis, como obviamente a tragédia no litoral norte, que a gente vai continuar acompanhando, histórias horrorosas, uma história absurda, não sei, que jogou um carrinho em cima de uma mulher no supermercado, que coisa horrorosa, mas prenderam o camarada daquela chacina também em Sinop, uma história terrível, mas eu queria falar de algo sobre o que a gente tem que começar a agir, tem que começar a pressionar, tem que começar a reclamar, tem que começar a se mexer, está começando a virar a bandalha, e bandalha do pior tipo, que é a bandalha travestida de defesa de valores e princípios de democracia e o diabo, que é esse absurdo dos deputados terem direito a 40 pila, 40 conto, 40 mil reais de auxílio mudança no início e no fim da legislatura, então agora você tem os que saem, você tem os que chegam, você tem os que ficam, todos recebem, os que saem, os que chegam e os que ficam, 40 mil reais, é um cálculo tão arbitrário, porque é um salário, não é um custo, olha, eu estou mudando de Goiânia para Brasília, sabe quanto deve custar uma mudança de Goiânia para Brasília? Nada, depois é o seguinte, esses caras, eles não é que eles fazem e vão morar em Brasília e muda a família inteira, não, é o apartamento funcional deles lá, que tem móvel, bota uns móvelzinhos ali, uma mudança que tem um custo que varia conforme a distância, varia conforme a quantidade de caixas que vai ser levada, mas assim, é uma mudança que custa 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, mudança interestadual, depende da quantidade de coisa, 10 mil, 12 mil, 15 mil, mas não, é um múltiplo de um salário, entendeu? É um múltiplo de um salário, é um salário, no começo e no fim, então eu pago a tua mudança na ida, pago a tua mudança na volta, então eu te dou 80 pau por legislatura, 80 mil reais por legislatura, por quê? Porque eu quero, porque eu quero. Aí, a gente já discutiu isso aqui, mas é sempre bom lembrar, é sempre bom lembrar, relembrar, o deputado ganha lá o seu salário, 39 conto, aí ele tem uma cota para o exercício da atividade parlamentar, é tão institucionalidade que tem um nome, CEAP, cota para o exercício da atividade parlamentar, aí tem passagem aérea, o camarada que é representante do Distrito Federal recebe cota para o exercício da atividade parlamentar, tem um salário menor que o de Roraima, mas recebe, aí tem passagem aérea, telefone, serviço postal, manutenção de escritório, pode alugar imóveis, taxa de condomínio, IPTU, seguro contra incêndio, energia elétrica, paga água e esgoto do camarada, desculpa, você muda de cidade pela sua empresa? Muitos dos que nos escutam já foram transferidos de uma cidade para outra, de um estado para outro, até de um país para outro, e obviamente a empresa paga a mudança, agora, peraí, o salário do cara serve para quê? Você paga passagem aérea, e não é passagem aérea a serviço, não é passagem aérea a serviço, uma coisa é, o deputado vai para uma missão, discutíveis missões, né? Ele vai para uma missão para acompanhar uma, de repente, uma diligência qualquer por uma CPI, no interior de um determinado estado, obviamente, ele está indo a trabalho, não está indo passear, a Câmara paga, a Câmara paga, não está nesses benefícios individuais, não, mas passagem aérea para voltar para o estado dele, por que ele volta para o estado dele se ele mudou de lugar? Porque ele mantém a base dele, com a casa dele, em geral com a família dele, os filhos dele, às vezes a mulher ou o marido, que ficam na base, porque é um deputado, não é que você elege, bom, aliás, que não tenho ideia, né? Aliás, que não tenho ideia, você elege o marido, a mulher não vira deputada, você elege a mulher, o marido não vira deputada, é capaz de alguém apresentar um projeto. Vamos fazer diferente? Vamos! Se o marido for eleita, a mulher vira deputada, se a mulher for eleita, o marido vira deputada, daqui a pouco vai ter, daqui a pouco vai ter, capaz de alguém já estar pensando nesse projeto. Aí, como são marido e mulher, mas são dois deputados, duas mudanças, duas mudanças, mais 40 pau para cada um. Aliás, tem isso no Poder Judiciário, né? Auxílio-moradia para dois, os dois moram juntos, os dois têm auxílio-moradia. Bom, tinha isso até outro dia. Aí tem alimentação do parlamentar, tem fretamento de aeronave, de carro, mas só até um limite, só pode gastar até 11, 12 mil reais por mês de fretamento de aeronave. Ah, catar coquinho, pedágio, estacionamento, pode alugar barco. Aí também tem a cota de combustível, também tem a cota de lubrificante. Aí tem serviço de segurança, consultoria. Sem falar, pode contratar 25 pessoas. Vem cá, 25 assessores? 25 assessores? Para que 25 assessores? Realmente um deputado precisa de 25 assessores? O plano de saúde deles é do melhor que tem. Você pode ir para qualquer canto, a qualquer hora, qualquer lugar fora, com acesso a avião, o diabo. Então, vem aquela discussão, sem falar do resto, né, gente? Cota para gráfica, tem cabimento ter cota para impressão? Sendo que o mundo está online e eles ficam podendo fazer livros, panfletos, papeluxo. Aí vem aquela discussão, não, pera, gente. Democracia tem preço. Democracia custa caro. Democracia não é algo que você possa simplesmente ficar quantificando. Como assim? Quer dizer, então, que se a gente economizar, a democracia brasileira vai ter menos valor? Ou seja, a democracia está no pagamento do auxílio moradia? Porque os deputados ficam incomodados, os senadores também ficam incomodados quando entram nesse tipo de discussão. É uma discussão que passa pelo fato de a gente ter três senadores por estado, quando deveria ter dois. Por que precisa ter três? Por que precisa ter três senadores? Não tem uma explicação. Tem, porque tem. Não vamos botar dois, porque é sempre uma vaguinha a mais. É uma vaguinha a mais, é mais carguinho, é mais dinheirinho, é mais cotinha, é mais ajudinha. Por que a menor representação parlamentar tem oito camaradas? Num estado com um pequenino. Não tem um deputado como nos Estados Unidos. Eu já falei isso aqui. Eu já falei isso aqui. Não acho que eu falei porque não tem nada de brilhante nisso. É óbvio, é óbvio. Por que tem que ter oito? É uma decisão. O júri, são sete pessoas. Um júri, um tribunal de júri tem sete. O Supremo tem onze. No Supremo Acordo dos Estados Unidos tem nove. São coisas que você arbitra. São coisas que você arbitra. O júri poderia ter cinco, poderia ter nove. Só que o jurado não é funcionário público, não é remunerado, não é nada. Ele ganha um dia de trabalho, o jurado. Ele presta um serviço social importante, público, da maior relevância. Por que tem que estar assim? Então, o Brasil tem o segundo congresso mais caro do mundo, só perde para os Estados Unidos. Ontem, no Jornal da Band, eu perguntava, mas vem cá. A França tem um congresso mais barato. A Alemanha tem um congresso mais barato. O Reino Unido tem um congresso mais barato. A democracia na França, na Alemanha e no Reino Unido são inferiores em qualidade, em densidade, em solidez, que a democracia brasileira? Difícil acreditar que sim, né? Difícil acreditar que você tem um problema na França, na Alemanha e no Reino Unido, porque eles gastam menos no congresso do que a gente. É um absurdo o que a gente está vendo. Aí, ontem, quando essa notícia foi veiculada, obviamente procuraram a Câmara dos Deputados, né? Conta para nós. Câmara, Senado, não, eles não querem se manifestar. Eles não quiseram se manifestar. Débora Alfano, Fábio França, ouvinte querido, ouvinte querida, eles não quiseram se manifestar. Eles têm obrigação de se manifestar, de dar uma satisfação. O seu Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, fizeram o diabo para se reeleger? Sabe-se lá o que fizeram para se reeleger? Sabe-se lá o que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco fizeram para se reeleger? Pacto com quem, como, em que termos? É de se perguntar, né? Mas, por que eles não vieram a público? Olha, eu gostaria de vir aqui para explicar para os senhores, por que a gente tem, no início e no fim do mandato, uma ajuda para fazer mudança? Por que a gente tem, no início, por que a gente tem todos os meses um auxílio moradia? Por que a gente tem uma verba para contratar 25 caras na Câmara? Por que a gente paga combustível, lubrificante, barco, impressos variados? Por que a gente paga quando o deputado vai participar de uma palestra, de um simpósio? E mais, o auxílio moradia, eles criaram uma malandragem tão da sem vergonha, auxílio moradia, a gente noticiou aqui, né, Fábio? Que dobrou, né? Lembra? Sim. Saiu de quatro para não sei o que, para nove. Eles falaram, não, a gente não aumentou o auxílio moradia, a gente aumentou o complemento do auxílio moradia. Ah, é, na prática, os caras estão embolsando nove paus. Inacreditável. Então, a democracia brasileira não pode estar na mão desse tipo de manobra, manobrinha. Todos eles ficam felizes. O cara da esquerda está feliz, o cara da direita está feliz. A turma que disse que veio para mudar, só se for mudar de estado, né, para pegar o auxílio, está feliz. Aí um outro fala, ah, eu vou doar o dinheiro. Que diferença faz se ele vai doar o dinheiro e botar no bolso? Saiu das contas, saiu do cofre, dos cofres públicos. Teve um aí que quis pagar de bacana, ah, eu vou doar. Porque se eu deixar lá, sabe-se lá o que farão. Opa! O deputado desconfia que se deixar o dinheiro lá, a gestão do Congresso Nacional vai aprontar CPI neles. CPI neles. Aliás, nunca vi um pedido de CPI. Já vi pedido de CPI para investigar tudo. Agora, pedido de CPI para investigar os benefícios dos deputados, dos senadores, dos parlamentares no Brasil, viradores, deputados estaduais, isso eu nunca vi. Aliás, fica aqui o convite para algum parlamentar propor uma CPI para investigar o abuso do uso dos recursos públicos, da apropriação dos recursos públicos pelos deputados e senadores, pelos deputados estaduais, pelos vereadores. Vereador. Ô categoriazinha de quinta, né? Esse tanto de vereador que tem no Brasil. Para que esse tanto de vereador? Só para embolsar benefício, ganhar benefício e salários. Sabe? O que a gente ganha com isso tudo? A democracia brasileira não está no número de vereadores que a gente tem. Não está no número de deputados estaduais, não está no número de deputados federais, não está no número de senadores, não está nos benefícios, não. Está na atribuição constitucional de cada um desses poderes. Está na atribuição constitucional de cada uma dessas figuras que têm um serviço a prestar. Mas o preço que eles cobram é muito do sem vergonha. É muito do sem vergonha. Imagina todo mundo hoje em dia, quando pode, pede algum tipo de serviço de entrega. Imagina se a taxa de entrega dos serviços de entrega fosse, sei lá, 100 reais. Você fala, não vou usar mais o serviço. A taxa de... passa para mil reais. Eu não vou usar mais. Não, nós temos a taxa mais cara de entrega do mundo, a segunda mais cara do mundo, que é o que a gente tem. O custo cobrado pelos deputados e senadores, e olha, deputados estaduais e vereadores, como eu falei, para trabalhar para a gente é assombroso. É assombroso. Poderia falar isso do poder judiciário, mas a notícia do dia é outra. Poderia falar isso sobre o poder executivo, mas a notícia do dia é outra. E os parlamentares sempre se posicionando contra os abusos do poder judiciário, contra os abusos do poder executivo. Mas e os abusos do poder legislativo? Quando é que a gente vai botar um ponto final nisso? Até quando esses caras vão nos enrolar sugerindo que qualquer questionamento como esse que eu estou fazendo pode sugerir um questionamento à democracia? Não dá. Então, você pode concordar comigo, você pode discordar de mim, mas esse é o ponto de vista que eu tenho sobre essa história.